Olá, muito boas noites e oi, uma vez mais estamos aqui a Runtitas e neste martes caloroso, super, aqui em Buenos Aires, por isso estamos aqui já de pé paradas, listas para bendecir a vocês, nestes dias tão especiales, porque começamos o junho de Daniel, estamos aqui a full para bendecir, para falar das coisas de Deus, para entender as coisas de Deus e por isso estamos já desde a hora paradas, não é certo? Cintia, boa noite, como está? Boa noite, senhora, perfeita e assim no espírito também do aluno e entrando em clima com o tema de hoje, que se torne potente. Boa noite, Vicky. Boa noite, já sei potente, ele me deixa potente. Estamos felizes porque já começamos o aluno de Daniel e que alegria ver que seguramente muitos já estão neste espírito buscando ser melhor para Deus. Bom, e o tema de hoje é, aceito e desafio de cambiar. E eu estava falando aqui com Cintia, antes de começarmos a programação, que vamos a poner aí todo o nosso foco ou atenção nesta palavra, aceito. não? Porque quando eu pensei neste tema, eu me acordei de quando eu cheguei a la iglesia, porque uma coisa é uno estar adentro de la iglesia, uno concurrir, uno hasta hacer cadenas, outra coisa é uno aceptar, aceptar. Não? E é uma etapa da vida das pessoas, que quase nunca se põe aí a atenção, mas é o início. É assim. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Exatamente. Tem que começar aceitando. E muitas pessoas não aceitam muitas coisas. Não é certo? E às vezes passa, doña Lucila. Sim, não aceitam. Então, vamos a empezar a falar nesta noite assim, acepto e desafio de cambiar. Vamos primeiro aceptar, para depois cambiar. Não é certo? Então, vamos a saludar as nossas amigas? Vamos a começar os saludos. Por allá, toda Latinoamérica, em Colômbia, Venezuela. Todas as chicas que sempre estão aí mandando de Honduras, Nicaragua. Um beijo muito grande. Obrigado por sempre estar aí atenta, mirando o programa. A todos, não? Dono Sarane, saluda a seus papás. Sim, meus papás hoje não estão aí no Brasil, porque estão de viajo aí para Montevideo, não? Não? Mas no sábado vamos estar aí saludando eles. Estão viajando. Mas sua filha, como é? Não era. Não era? Está já em Nova Iorque. Beijo, Camila. E você? Você vai te ajudar a quem? Eu tenho, por suposto, toda a minha querida Argentina, presente de norte a sur, as sisters, as Débora, todo o grupo de Rouge, todas as pessoas que estão aí presentes, que estão sempre aí participando, mandando mensagens, fieles a nossa programação. Um beijo enorme desde aqui. Bom, vamos ao informe de hoje e já regressamos com a nossa charla entre amigas. Aceptar o desafio de mudar é afrontar um reto com nós mesmos, buscando sempre vencer antigos medos e prejuicios que durante muito tempo nos han limitado a aceitar as coisas tal como se presentam. Em esse sentido, muitas são as mulheres que han visto tristemente transcurrir sua vida como se fosse uma película, sendo simples espectadoras, sem poder de acção nem decisão sobre suas vidas. E agora, eu serei à minha vida. Em lugar de ser protagonistas e heroínas de suas próprias histórias, permanecem inmutáveis, como se nada pudesse fazer para transformar os acontecimentos que se sucedem. E ser uma melhor esposa, uma melhor amiga, sentirmos bem com nossa aparência, ser positivas respecto a nosas mesmas e nosso desempenho, pode deixar de ser um mero sueño e convertirse em nossa realidade. Não basta soar ou ambicionar tempos melhores. Nada mudará em nossa vida se nós não mudamos primeiro. Aceptar o desafio de mudar é aceitar que posso transformar em uma melhor pessoa e dar o melhor de mim mesmo para lograr. Música Lleva-me, Senhor, hacia o teu lugar Toda a minha vida, Senhor, te quero dar Lleva-me, Senhor, hacia o teu altar Porque diz, Senhor, me vou te entregar É sem tu altar que te quero adorar Lleva-me, Senhor, a se a tu lugar Toda a minha vida, John, te quero dar Lleva-me, Senhor, a se a tu lugar Porque diz, Senhor, me vou te entregar É sem tu altar que te quero adorar É sem tu altar que todo se transforma Porque tu altar a todo santifico, Dios És a de mi lugar, quero todo entregar E derramar minha vida em tu altar Lleva-me, Senhor, a se a tu lugar Toda a minha vida, John, te quero dar Lleva-me, Senhor, a se a tu lugar Porque diz, Senhor, me vou te entregar É sem tu altar que te quero adorar É sem tu altar que todo se transforma Porque tu altar a todo santifico, Dios És a ti mi lugar, quero todo entregar E derramar minha vida em tu altar E derramar minha vida em tu altar Vou te derramar minha vida em tu altar E derramar minha vida em tu altar E agora vamos a tratar de hablar este tema assim Que quase nunca se pensa, não se pone aí atenção Em uno aceptar, não las cosas de Dios A maioria querem oír até hoje, pero assim, não aceitam Não é certo? Tem aquelas que aceitam, que obram, que tomam atitudes Pero há aquelas que não aceitam Não aceitam coisas tão sencillas Quanto mais há leite de cambiar, não é certo? Então se vamos oír a tratar, porque está rindo Não sei, Laine, hoje vai ser complicado falar deste tema Por quê? Por o sucedido, há uns instantes Então eu vou explicar, você quer que eu explique para elas? Bom, o que acontece é que cada um de nós temos um gosto E que Victoria hoje, dijo que venia com esta falda, esta pojera de flecos Que me encanta Exatamente Me encanta E aí tentamos, tentamos por todas as fuerzas de dizer não Convencê-la de que não Sim, convencê-la, mas não conseguimos Então, sim, aceitamos, não é certo? Sim, mas assim, queda mal para mim que não aceitem Não, você aceitou Você aceitou esta sugerência com, né? Sim, como que não houve um toque aí? Houve um toque Mas eu acho que as chicas lhes gostou Sim Não é moda, por favor Daqui a pouco todo mundo está com flecos Bom, volvemos para o tema Vamos, vamos Então, se este tema, este tema de hoje, é assim, por aí você pensa assim Ah, bueno, isso é superficial É, é uma coisa que, ah, eu aceito, sim, é como casar Você aceita ela fulano? Sim, eu aceito Aí aceitou, pero saliu da boda, já começaram a tener problemas Então, sim, a coisa não é só aceitar Tem que fazer algo depois E está, bom ensinio aclarar De que não é aceitar um problema Ou aceitar uma condição Não estamos apontando para esse lado Vais e abra sua visão Porque vamos a ir bem profundo Para que através da orientação que se deu hoje Se possa aceitar uma transformação de vida Um cambio de pensamento E sei que vai dar muitos testemunhos, muitos resultados Sim, porque, como você disse Os pensamentos, a pessoa chega a nós outras Com sua cultura, sua maneira de pensar Há anos, aí pensando da mesma maneira Até que chega à igreja e encontra Tudo é contramano do que ela já viveu toda a vida Então, se é algo que vai passar Algumas aceitam algumas coisas E outras não aceitam algumas coisas Vicky, o que mais te custou aceitar Quando chegaste à igreja? O que mais que me custou aceitar foi o perdonar O perdonar Porque havia uma situação Que eu tinha que pedir perdão A meu pai Quando me di conta Quando confirmé Que eu devia ir lá pedir perdão Foi difícil aceitar Foi difícil Mas Eu pedi a Deus que me dê a força Não queria fazer de qualquer maneira Ir lá e dizer Perdóname Mas Como por fazer Não queria fazer Então, realmente Não foi assim De noite a noite E depois que você aceitou Que mudou? Foi excelente Foi excelente Primeiramente comigo mesma Porque Ese Ese peso Que eu sentia dentro de mim Esa Esa cosita Ese nudo aqui na garganta Ese aí Desapareceu Inmediatamente Esa falta de pronto Como eu digo Deus meu Havia uma coisa entre meu pai e eu Que não nos podíamos acercar Desapareceu Tanto é que Quando eu falei a meu pai E pedi perdão Ele Inmediatamente Cambiou comigo Foi uma Foi o Era o que estava Faltando Então Realmente foi muito bom Me bendijo Lo bendijo E foi uma coisa Que se viu na família Foi muito bom Graças a Deus E você, Cíntia Que mais lhe custou Aceptar Porque tem pessoas Estamos falando Com pessoas De dentro da igreja Que concurrem Já estão Então se assim Há pessoas que não Aceptam A Jesus Como o único Senhor E salvador Entende? Djalma estava Predicando domingo Sobre isso Sobre um Solo Deus Um solo Senhor Então se Há pessoas que estão Na igreja Mas na igreja Têm uma Estampinha Entende? Em No cujo Há algo Colgado Um Deus Colgado Na cruz Então se Elas estão Há 100 partes Já estão Há algum tempo Não? Não Não Aceita Que Solo Jesus É O único Não Há dois Caminos Só Há um Camino Isso Estou Dando Um Eremplo Têm Outro Há uma família Bastante tradicional Meu pai é italiano, imagine, Roma estava em casa, era uma coisa assim, forte. Mas desacermos disso foi também, como você disse, colocar a Deus em primeiro lugar. Já não havia vários deuses, não havia para um problema diferentes tipos de soluções. Para um problema havia uma solução, que era o Senhor Jesus. E assim foi que quando decidi entregar, decidí aceitar isso, me despoixei absolutamente de tudo. No princípio costou, como eu digo, porque era uma tradição. E querendo ou não, os abelos, os primos e tudo isso, tirava no sentido de como vai deixar, e que vai dizer. E a escola onde eu estava também era tradicionalista. Então, foi um choque geral. Deixava de ceder ante isso, e isso acontece a muitos jovens que vão à escola e de repente lhe obrigam a rezar a um santo. E era, não, eu acertei a Jesus, e que venha o que seja, mas no momento em que o acertei também foi um despoix e um pôs a Deus em primeiro lugar. Bom, a mim, não é que eu gostei, mas eu gostei de entender. Me gostou. Me gostou de entender. Na época, o bispo falava muito sobre a água e o azeite, que não se mesclavam. Isso que dava assim em minha cabeça, sim, é de verdade. Mas eu ainda não estava convertida, então eu não via essa divisão a um. Quando eu aceitei Jesus, eu entendi o que ele falava. Então, eu tive que tomar atitudes que mostravam que eu tinha aceitado aquela palavra. Entre as amistades do mundo, entende? Até os familiares que zombavam de minha fé, entende? Então, eu acertei que a água não se mescla com o azeite. Porque eu pensava assim, não, mas eu vou saber lidar com essa situação. Mas eu não consegui, então eu tive que tomar uma decisão e já. E de verdade, eu mostrei que eu entendi, eu acertei, eu entendi que de verdade não tem, não vai passar. Por mais que eu entende, não vai mesclar a água com o azeite. É uma coisa que a senhora diz, por mais que você não entende, por mais que você seja uma pessoa muito sociável, uma pessoa muito educada, sabe expressar, enfim, excelente comunicadora social. Quando você aceita o Senhor Jesus, não há nada que fazer, vai haver uma separação. E hoje eu vejo, quando eu me dou conta, assim, de uma pessoa que está vivendo isso, que ainda está tentando lidiar, assim, 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 ah, bueno, não é tão... Isso me passa muito com os jovens também, por causa dos amigos, novos no mundo, não, e querem, ah, não, eu vou orar por ele, ele vai sair do mundo, ele vai vir comigo na igreja. E eu, 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 eu me miro assim e vejo, vão perder tempo, porque não vão lograr, entende? Conciliar o mundo e as coisas deles. E aí mostra que, de certa forma, não aceitou. É, não aceitou esta palavra. Porque eu recuerdo, assim, na época da escola, ter contato com meus companheiros, e assim, não havia tema, não havia tema de conversa, se podia falar de qualquer coisa, mas não encaixava. Um, claro, como eu disse, por bons modos, um convive sendo educado, mas não havia tema de, como eu vou compartilhar, como eu vou envolver com a pessoa, se não estamos na mesma sintonia. E se eu sinto algum tipo de, assim, como, não anhelou, mas como um sentimento com respeito a essa situação, implica que não o aceitou. Que, na realidade, não houve uma aceitação, uma entrega, ao dizer, bom, eu tenho que renunciar a isso, porque sei que me vai fazer bem, e me vai fazer tomar um passo muito importante para mim. E que, assim, depois do seu exemplo, o que mudou quando você aceitou, a cambiar, aceitou uma palavra, o que mudou por você, assim, aceitar essa situação? E, inmediatamente, minha liberação espiritual. O primeiro, porque já não havia divisão, não estava dividida entre um pensamento ou outro. Isso, a aceitação me fez livre. Liberação. Exatamente, me fez livre. Já não havia confusão, não havia dúvida, estou no lugar correto, não estou no lugar... Não, inmediatamente isso me liberou. Então, me deu a oportunidade de avançar na fé. A mim, me mudou, assim, ser definida, entende? Porque quando uma pessoa não aceita a palavra de Deus, ela escuta, ela está conosco, sabe onde está, livro, versículo, mas não aceita, então, ela tem, assim, uma palavra, uma vida muito cheia de irem e vindo, entende? Mas quando ela aceita, não, a água não se mistura com o aceito, então, ela é definida, entende? Então, aí está, eu sou o aceito, então, aí eu estou bem definida, eu já sei o que eu quero. Então, ela está encaminada a um objetivo, e não vai buscar, eu estou segura que é isso, porque imediatamente se me vienen casos de jovens ou de chicos que você tem visto, um, ao aceitar isso, ao definir, não vai buscar, se eu sou aceita, não vou buscar, mezclar com o água, não vou ficar dividida, não vou ir a isso, e este exemplo tem que servir para analisar e pensar, então, aceitou ou não realmente? Isso é um bom autoanálise para saber se realmente aceitou ou não. Se estás em essa situação, que dizes, aceitou, mas tens o deseo de involucrarte com o água, você sendo aceita, é que, em realidade, não houve uma aceitação, não está definida. Não, não aceitou. Bom, vamos ao vídeo de apoio, está bem? De la mulher samaritana, e já, já vamos a volver a falar desse lindo tema. Dá-me de beber. Como tu, sendo judio, me pides a mí de beber, que sou mulher de Samaria? Os judíos não tratam a os samaritanos. Se conhecesse o don de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu le pedirias a Ele, e Ele te daria água viva. Não tens com o que sacá-la, e o poço é hondo. De onde, pois, tens o água viva? Eres maior que o nosso padre Jacob, que nos deu este poço, do qual bebê-lo, e seus filhos, e seus ganados. Quem bebiere de esta água, volverá a ter sed. Mas o que bebiere do água que eu lhe daré, não tendrá sed jamais. Mas o que o água que eu lhe daré, será em Ele uma fonte de água que brote para a vida eterna. Senhor, dame esa água, para que não tenha sed, nem venha cá a sacá-la. Ve, chama a teu marido, e volve. Não tenho marido. Bem, has dito, não tenho marido. Porque cinco maridos has tenido, e o que agora tens não é teu marido. Isto has dito com verdade. Senhor, parece que és profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Mas vosotros decís que és en Jerusalén onde se deve adorar. Mujer, creeme, que a hora vem quando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis ao Padre. Vosotros adoráis o que não sabéis. Nós sim sabemos que a salvação vem de os judíos. Mas a hora vem, e agora é. Quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Padre em espírito e em verdade. Porque também o Padre busca tales para que le adoren. Deus é espírito. E os que le adoram, é necessário que le adoren em espírito e em verdade. Eu sei que o Mesías há de vir. Quem é o Cristo? E quando venha, nos dirá todas as coisas. Eu sou Ele, quem fala contigo. Incluso, eu queria até indicar, não sei que está sendo este ajuno, esta série. Série. Não? A Bíblia, da Bíblia. La Bíblia. Sim. É muito linda, tem umas histórias desde o princípio do mundo, vamos a passar aqui nos próximos programas, algumas, algumas... Escenas. Sim. Que é lindo, é lindo. Vale a pena. Se você pode, está aí na Juno, põe aí, não sei se... se busca, se você tem, está aqui, que tem lá, está... Se pode dizer? Aplicação. Aplicação que você já entra aí, é muito boa. Está bem? Pero agora vamos a volver acá com nuestra charla, não é certo? Quando eu falei desse tema, acepto o desafio de cambiar, na verdade eu falei, aceptar, aceptar, é algo que abre, abre um... Brasil, hablamos um leque, né, dá condições. Um abanico de... Sim, que hace assim, não. Abre assim, várias oportunidades para Deus atuar, porque mientras a pessoa não aceita, não, ela pode até entender, ela entende, bueno, eu sei que é muito bom isso, por exemplo, em seu caso, perdonar, não? Sim. Você sabia que era bom, mas até o momento que um aceita, não? Mientras não aceita, não entende, não obra, ela não desfruta dos benefícios daquela aceitação. É verdade, eu quando entendí e aceitou, foi quando me costou, porque sabia que tinha que pedir perdão, mas bem, pedir perdão de verdade, ou seja, que meu interior perdonara, por mais de que no momento ia ser contradicível, porque digamos que para os olhos do mundo é a outra pessoa que me tinha que pedir perdão, essa contradicção eu tinha que superar e ir lá e pedirle perdão. E de verdade, eu até pensei assim, Deus meu, se eu não o faço bem, eu vou ter que buscarlo outra vez. Eu estava muito consciente disso, eu disse assim, eu não o faço bem, eu vou ter que ficar com essa tristeza aqui e vou ter que buscarlo outra vez. Então, eu disse, não, e foi assim, não foi fácil, mas Deus me ajudou e aceitou que tinha que hacerlo bem feito. Você sabe que eu estava mirando a Jé, estávamos nesta, nesta, que estávamos hablando agora de la Bíblia, empeçando, eu estava mirando quando, ai, Deus meu, estava mirando do que cena. Logo no princípio de Abraão e seu filho, la lucha de ele em llevar Isaac a sacrificar. Usted estava hablando de perdão, la lucha de nós dos outros, és muito clara e, e, Jô, glorifico a Deus por Deus inspirar a lobispo em pensar a hablar de los sentimentos, entende? Quanto és maligno esse sentimento, né, nós outras poderemos hacer um programa solo hablando desse sentimento, Leide, porque, Jô, estava mirando aí, esta película, não, e, aí, nesta série, retrata, passa muito bem, não é o sofrimento, não, porque, porque Abraão não estava agindo, chorando, não sei como, aí não passa isso, pero, la lucha de uno sacrificar um hijo e, e, e obedecer a Deus, né, e, hoje, vivimos também, você estava hablando aqui, hoje, me acordei dessa situação, la lucha que és uno, é, hacer la voluntad de Dios, e non hacer la voluntad de uno, non? Si, es algo, es algo, assim, muy, é, é, como aceptar, la persona, el sentimento, va dar mil excursas, bueno, non, non se bautize, non se bautize, porque, su mamá, tuvo las buenísimas intenciones em bautizarte, cuando era niña, me explico? Sim. o, o, entonces, no sea, dizimista, porque es usted que trabaja, né, si usted no trabajar, Dios no va poner plata en tu mano, ¿cierto? y ahí, muchas otras excursas, que el sentimiento de uno da oídos a la voz del diablo, bueno, no perdona, porque, en la verdad, usted no hizo nada, es ya que le dañó, es ya o él que le dañó, porque usted va hasta él, usted va a se humillar, y si él no, no, no te acepta, inclusive hasta yo, hasta yo oraba así, yo perdono a mi papá, yo lo perdono, y yo, para sentirme mejor conmigo misma, pero por más de que yo estaba en la iglesia, por más de que yo oraba, yo, yo lo perdono, no fluía, no fluía, porque yo tenía que ir hasta allá. Es verdad, y una cosa también en esta película que me llamó mucha atención, cuando Dios pide a Isaac, él, 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 de una, él, él recorre, él, él, las, las maderas, las ramitas, las ramitas, y pone por detrás, y Sara pregunta, ¿de dónde tú vas? Dios quiere un sacrificio. Él no quedó ahí, hablando con Dios, oh, por qué, por qué, por qué, y sale, esto es un carácter que agrada a Dios. Salió al monte, tomó la mano de Isaac y se fue. Entonces fue algo así que me llamó la atención, bueno, es así que yo tengo que aceptar las cosas de Dios. Dios me manda hacer eso, entonces de una yo tengo que hacer. Sin cuestionar. sin cuestionar. De hecho, Abraham, cuando Isaac le pregunta, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Ahí fue quien respondió, Dios proveerá. Él, pues, vamos. No, ustedes no son madres, pero yo, yo soy madre. Entonces, yo imagino, Luciana, me preguntando, mamá, ¿dónde está el cordero? ¿no? Y usted agir con un cultillo listo para sacrificar un hijo, es algo así que uno tiene que aceptar a Dios de todo su corazón, su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, con todo su entendimiento, y hacer todo, sin quedar como usted habló, un poquito, para hacer después, ¿no es? Sin reservas, un poquito. Entonces, si por ahí usted piensa así, yo acepto unas cosas en la iglesia, pero tiene otras cosas que yo no acepto, ¿entiendes? Por ejemplo, yo acepto todo, pero cuando se trata de, ¿por qué yo no puedo noviar un hombre en el mundo? ¿cuál es el problema? Él es buenísimo, él no fuma, él no toma, él no sale a un boliche, ¿no es? Es verdad. Ahí tiene muchas personas que vive esto, hasta obreiras tienen dudas contra esto, ¿te sabías? Sí. Entonces, si hay un conflicto, tiene personas que tienen conflicto. Y quien tiene conflicto, no aceptó, porque no va a agarrar la palabra media, o la abraza, o no, en realidad no la tomó, no se puede agarrar a medias, obedece o no obedece, es así. Y ahora cuando usted hablaba de los sentimientos, ¿no? Es así. Cuando el obispo tuvo aquella revelación de los sentimientos, fue un antes y un después para muchos. Y esta situación es eso, no puede quedar pensando, o dándose excusas, o que es grande, o que es chica, pero mi tiempo va a pasar, o yo lo voy a cambiar. Eso es 100% sentimiento. Quien acepta, obedece, y confía, es una parte de la confianza en Dios, Él es el que está delante, quien está al control, ¿no? es? Bueno, yo voy a la iglesia, yo estoy muy bien, yo no estoy en pecado, yo no voy, para qué, yo no logro, yo tengo mis padres que son incrédulos, o entonces mi marido que es incrédulo, yo trabajo con incrédulos, entonces yo no puedo, Dios sabe, Dios sabe, ¿no? Es la verdad, ella no acepta la dirección de Dios para los hijos, ¿no? Es verdad, esa expresión Dios sabe, es muy utilizada, es muy utilizada, y como que quieren, como que Dios la justifique, como que sí, es verdad, tú no puedes hacer el ayuno a Daniel, es verdad, tú no puedes sacrificar, es verdad, tú no puedes ser diezmista, y no sé, amigas, la verdad, Dios no va a justificar nada de eso, Dios pide que obedezcamos, y Él va a honrar, eso es lo que Él pide, que obedezcamos antes inclusive de sacrificar. Entonces, vamos a tratar de aceptar las cosas de Dios, y los cambios van a ser consecuencias, si usted lo acepta, buenísimo, usted va a tener cambios maravillosos, y si usted no acepta, usted hoy, pero usted no acepta, ¿entiende? usted hasta dice así, pero acá adentro usted dice, a mí no, no me toca eso, entonces también va a tener consecuencias, explico, entonces tiene que ser la decisión de uno, acepte, usted va a ver que va a salir las cosas que usted ni imagina, re bien, más que usted puede imaginar, por eso vamos a esta promo de Ajuno de Daniel, y vamos a volver hablando más un poquito de este tema. Hoy en día, una de las cosas que más estorban a nuestra relación con Dios, son las actividades de entretenimiento y las informaciones seculares, ellas hacen que nuestro espíritu se debilite, como consecuencia, nos sentimos confusos y desorientados, perdemos el enfoque, y nuestros proyectos y objetivos son olvidados. Nosotros somos materia y vivimos en el mundo físico, pero el hecho es que existe también un mundo espiritual, y para que prevalezcamos en este mundo físico, tenemos que prevalecer primero en el mundo espiritual. Cuando ayunamos, vigilamos más de cerca los pensamientos, sentimientos y actitudes, y cuando nuestro espíritu está fuerte, comenzamos a tener autoridad en el mundo espiritual. El Ayuno de Daniel es una privación voluntaria de 21 días de informaciones seculares, audiovisuales, de música y literatura, cuyo objetivo es alcanzar algo superior. Ayuno de Daniel, del 28 de diciembre al 17 de enero. Participe y tenga una experiencia única con el Espíritu Santo. Como saqueo, quiero subir a lo más alto que yo pueda solo para verte, mirarte a ti. y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más, dame de tu paz, dejo todo para servirte. Entra a mi casa, entra a mi vida, Cabe a toda mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque eres todo mi bien, Señor. Haz un milagro en mí. Como saqueo, quiero subir a lo más alto que yo pueda solo para verte, mirarte a ti. Y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más, dame de tu paz, dejo todo para servirte. Entra a mi casa, entra a mi vida, Cabe a toda mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque eres todo mi bien, porque eres todo mi bien, Señor. Es un milagro en mí. Entra a mi casa, entra a mi vida, Cabe a toda mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad, Dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque eres todo mi bien, Señor. Es un milagro en mí. Entra a mi vida, Cabe a toda mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque eres todo mi bien, Señor. Es un milagro en mí. Entra a mi casa, entra a mi vida, Cabe a toda mi estructura, sana todas las heridas, sana todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque eres todo mi bien, Señor. Es un milagro en mí. Es un milagro en mí. Bueno, y ahora también queremos dar un nuevo ejemplo que está muy, así, actuando, ¿no?, en la iglesia, es el ejemplo de no aceptar el Godliud, ¿no es cierto? Sí. Y va con todo con el tema, ¿no?, que habla acá, acepto el desafío de cambiar, que es, casi como el eslogan del Godliud, ¿no?, y cuántas resistencias hemos visto cuanto al grupo, ¿no?, que solo vino para bendecir, para cambiar, para madurar. Yo me acuerdo que cuando empezamos ya en Colombia, ¿no?, vi que no, no pensei un minuto, así, yo estoy hablando con toda la verdad, así, ah, para qué, por qué, como ejemplo de Abraham, que yo estaba hablando, no questioné un solo instante, pero yo siempre tuve la certeza, así, bueno, lo que viene de la dirección de la iglesia viene de Dios. Entonces, si viene de Dios, viene para me ayudar, bendecir, ¿no?, desarrollar yo como persona, como hija de Dios. entonces, fue, así, una gran bendición, yo me aferré a este proyecto de manera, de manera tan intensa, que yo me acuerdo que no teníamos tiempo para nada, ¿no? ¿no es cierto, Victoria? Sí, y así tienen que ser las cosas de Dios, aceptar, aceptar es uno, obedecer, bueno, yo no voy a questionar, bueno, yo tengo tiempo, yo no tengo tiempo, yo tengo plata, yo no tengo plata, yo tengo que hacer facultad, yo no tengo que hacer nada, y nosotros encontramos muchas excusas, ¿no es cierto? Sí, y la verdad es que, lo que por lo menos a mí me sorprende, es que son personas obreras, obreras, personas que ya tienen el Espíritu Santo, personas que el Espíritu Santo cuenta con ellas para ayudar a otras, y él en su afán de perfeccionarnos delante de Dios, crea este grupo del Golibu precisamente, primeramente para las obreras, y fueron las últimas, fueron las últimas, porque realmente fueron las jovencitas, las primeras en agarrar esto, con muchas fuerzas, aquí en Argentina veo mucho la fuerza joven queriendo entrar, y veo todavía esa falta de aceptación. Ah, resistencia, ¿no, Vicky? Exactamente. Hay mucho preconcepto también de que hay que arreglarse, que hay que maquillarse, que hay que ponerse pollera, siempre hablo con las chicas, con las señoras y les digo, es simplemente un fruto eso de vestirse o arreglarse, porque el grupo así, todo lo que se hace adentro, y uno lo cuenta con tanta intensidad, porque uno también lo vive así, entra así en lo más profundo de uno, limpia, restaura, arregla todo el interior, y es obvio que uno va a tener las ganas de sacar toda esa belleza interior para el exterior, así como el fruto de una persona depresiva es no arreglarse, no bañarse, no cuidarse, quien está bien por dentro le va a salir por los poros, la va a ver distinta, la va a ver bonita, la va a ver femenina, eso es lo que hace el grupo, siempre el concepto, el aceptar y lanzarse, no hay como que el cambio no se vea. Y la verdad, todo eso se pasa porque uno no acepta, entonces uno ya mira la cosa, entiendes? Distorciona. Exactamente. Entonces, ah bueno, esto ahí es para aprender a arreglarse, es para poner un labial. No, usted piensa, mire, para y piensa, usted piensa que Dios iba a crear un grupo en la iglesia para eso? ¿No es cierto? ¿Por qué? No tiene sentido. No tiene sentido, pero esto viene en la cabeza de las mujeres. ¿Para qué? No, Dios creó para que uno primero la mujer se valore, porque Jesús fue el único que valoró la mujer, ¿no? Dios es el único que valora la mujer, ¿no? Y a partir de eso, la persona puede valorar los demás. Entonces, lo que pasó y pasa aún es que la mayoría de las mujeres quieren salvar a muchos, pero no están todavía salvas, ¿entiendes? Ella quiere resolver problemas de papá, de hijo, de hija, de esto, de esto. Es como si ella tuviera ahí una barca, y la barca de ella se ahondiendo, y ella no tiene como agarrar los demás, salvar los demás. Ahora, si ella está salva, ella es un ejemplo, ella está ahí tranquila, dentro de una otra barca y ayuda los demás a pasar para la otra barca, ahí sí, ahí es el cierto. Entonces, yo veo el Godlywood como algo de extrema inteligencia, de la dirección de Dios, de cómo ganar su familia, cómo ganar los amigos. Primero uno tiene que estar bien. Cuando yo hablo salvos, yo no estoy hablando que usted no está salva, no. Cuando yo hablo salva, que usted tiene una vida diferenciada, que usted tiene una vida de hija de Dios, que las personas la miren y digan, bueno, yo quiero este Dios, ¿entiendes? Yo quiero vivir como usted vive, usted es una referencia de un Dios. Así es. ¿No es? Para mí el grupo del Godlywood es como la parábola de las diez vírgenes. Es aquel grupo, en aquel instante cuando las vírgenes estaban ahí, las están preparando, las están preparando, ¿para qué? Para todo, para estar aquí bien, bien, lo que se dice estar bien, familia bendecida, economía, salud, bien, bien, y encontrarse con su Señor en la eternidad. Sí, vi que, y aparte, una mujer convertida, ella está bien por adentro y ella está bien por afuera, ella sabe hablar, ella sabe hablar con los hijos, ella sabe arreglar una casa, ella sabe arreglarse, ella sabe, como voy a decir, no solo tiene palabras, ella tiene autoridad en hablar, ella tiene una promesa, ella tiene una promesa, porque dice la Biblia, la mujer sabe edifica su casa. Entonces, ella necesita adquirir esta sabedoria, como obrar, como tomar atitudes, como, entiende, todo esto. Entonces, es un regalo muy lindo, yo veo así, es una sabedoria de Dios, así, con las mujeres, porque una mujer salva, ella gana toda su casa. Y la Biblia dice que es sin palabras. Mira que cosa, ¿no? Necesita aprender la sabedoria. Exactamente, sin palabras. Entonces, vamos tratar de aceptar, ¿no? Porque si aceptamos las cosas de Dios, no solo el Godly would, si aceptamos perdonar, si aceptamos ser desimistas, nos bautizar, tener a Él como único Señor y Salvador, y tantas otras cosas que Él nos enseña, ahí sí, los cambios van a pasar, los cambios van a llegar, y usted va a disfrutar de una vida de hija de Dios, ¿no es cierto? Entonces, vamos ahora a la promo del día 31, la invitación para que usted pueda estar con nosotros también, ¿ok? Vamos. El año nuevo inspira cambios, decisiones y promesas. Es en esta época en la que trazamos metas, desafíos y sueños. Pero lo nuevo nace cuando se entierra lo viejo, cuando se reconocen los errores y se perfeccionan los aciertos. Su año fue difícil, de pérdidas, decepciones y fracasos. Y usted está agotado y sin expectativas. Oh, Dios todopoderoso, yo te lo agradezco por un año más. Determino que la luz de tu espíritu sea con cada uno de ellos. Aún hay chance. Usted tiene el poder de definir su futuro y reescribir su historia. La gran vigilia de año nuevo en el Templo de la Fe. 31 de diciembre a las diez y media de la noche en Avenida Corrientes 4070, Almagro. Bueno, y ahora tenemos un minuto para invitar. Vamos a estar con nosotras de 31 en todas las iglesias desde Estados Unidos, México, Latinoamérica, Brasilia, África, Portugal, toda Europa. Vamos a estar todas juntas en este 31 de diciembre y vamos a empezar un nuevo año con nuestro Señor. Y yo tengo la certeza que todo va salir muy bien. Dios le bendiga a todas y regresamos en sábado. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.